Porque agora é o seguinte... Agora, gente, para tudo o que você está fazendo, pessoal, eu tenho certeza que você de casa, a minha plateia, eu me emocionei várias vezes assistindo este vídeo. Boa noite, como você está? Olá! Oi! Quem você está e de onde você está? Meu nome é Gabriel Henrique, eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu quero te ouvir, você está e de onde você está. Diz-me, onde você está? Onde você... Onde você está? Onde você está? Eu preciso de você... E eu quero ir ao lado de mim Vou olhar para mim Eu quero ir ao lado de mim Eu quero ir ao lado de mim Eu quero ir ao lado de mim U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u E olha! Gabriel Henrique, seja bem-vindo! E aí, tudo bem? Ô cara, como eu tô feliz de ter você aqui Gabriel, como dá orgulho ter um cantor como você aqui no nosso país Levando a sua voz, levando o teu talento, levando o teu dom que Deus te deu pro mundo inteiro Esse menino, ele tá na semifinal de um dos maiores programas de talentos do mundo O Americans Got Talent Essa apresentação dele emocionou tanta gente, mas tanta gente Que tem um botão ali, um botão de ouro ali, que o jurado pode apertar e colocar o candidato direto na semifinal E só quem é muito bom, né? É o Golden Buzzer, né? Como é que foi, Gabriel? Você imaginava assim, cara, que isso ia acontecer na tua vida? Porque eu sei da tua história, você começou cantando, eu vi você no Raul Gil, né? Pequenininho Sim, eu tinha sete anos quando eu cantei no Raul Gil Sete anos? Sete anos de idade Vamos assistir, quer ver? Só pra gente lembrar do Gabriel, vamos ver Sete anos? Sete anos Eu acho que essa foi a primeira apresentação de todos, eu acho Gabriel, o que você diria pra esse menino hoje? Pra continuar, não desistir Porque é muito difícil, eu sei que é, mas Continua e coloca Deus em primeiro lugar, é seu principal Sem Deus a gente não é nada E continuar, não desistir Agora, é verdade que a tua mãe fez a inscrição do Got Talent sem você saber? Exatamente, porque ano passado, em 2022, eles me convidaram pra participar Mas eu pensei assim, ah, não vou não, não sei falar inglês Vou chegar lá no outro país, cantando inglês Por nativo, assim, eu falei, não, vou não, tá doido? Vou não Aí esse ano ela falou sim, aí convidaram de novo no início do ano Aí eu falei assim, ah, mas esse ano o Gabriel vai Ela já deu sim, antes de me falar Nem falou com você? Não Porque quando ela falou, eu falei, não, não vou também não Aí eu fui Acabou que eu acabei indo, né? Mas eu não queria não Ele conseguiu agradar o jurado Simplesmente o Simon Que é considerado o jurado mais exigente do mundo Até o Simon se emocionou com a tua voz, né? Verdade Ele falou, como que ele falou É você É melhor do que você pensa que você é Uma coisa assim do tipo Que eu lembro E acho que é mais ou menos isso mesmo Você não sabe quão bom você é Tipo, você não tem ideia, menina, do que você canta E o mundo Isso E falou mais Falou assim, o mundo vai te amar E você até dançou Cara, você fez um meme lá com o cara das branquelas Lá com o apresentador O pai do Chris, né? Eu chamei ele de pai do Chris, né? Cara, o Terry Crews Olha o que ele fez Olha o que ele fez, gente O tan-tan-tan-tan-tan-tan Quer ver? Bota aí, isso é maravilhoso Ele é muito simpático Maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é mesmo Isso foi depois da tua apresentação? Foi Assim que eu saí do palco Eles me dão uma caixinha, né? Com... Representando o Golden Buzzer Aí eu saio do palco E eles já entregam assim Aí eu falei Aí meu pai falou, né? Eu falei Pede pra gravar um vídeo comigo Das branquelas lá Aí eu falei Vambora, grava aí Aí gravamos Na hora ele topou a fazer? Na hora Na hora Tem uma história que botavam Whitney Houston Pra você parar de chorar É verdade, essa história? Meu pai falou que é isso mesmo É sério? E ele tava tocando naquela And I am Aí eu fui Aí quando tirava Eu começava a chorar Diz ele, né? Cadê? Cadê? Cadê o Lucinho? Tá aí? Cadê? Ah, ele aí Quero te falar Pera aqui Só o Lucinho Senhor, então Bem-vindo ao programa Então o senhor que é o culpado Pois é Eu sou o culpado Desse fato, né? O senhor botava Whitney Houston Pra ele parar de chorar É verdade E ele parava? Parava, toda vez Qual é a sensação Pra um pai Ver aonde o seu filho chegou? Rodrigo, não tenho assim Palavras pra descrever isso Porque, na verdade Eu também não acreditava Porque Pelo, tipo assim Pela dimensão Que o programa tem Né? Então eu falei com o Gabriel Vai e faz o que você sabe Então eu não esperava Que chegaria essa repercussão Ele chegaria A tal ponto De receber o botão Dourado, né? Então eu fiquei Muito surpreso E muito grato a Deus E eu quero ver O que ele vai fazer Agora na semifinal Olha Podemos ter um campeão Brasileiro Do Americans Got Talent Ó Gabriel Bom, Gabriel Eu queria fazer o seguinte A gente tem uma surpresa Pra você Que Alguém gravou um vídeo Pra você Acho que até você já desconfia Quem que é, né? Porque é alguém muito importante Na tua história Alguém que te deu A primeira oportunidade E ele vai falar aqui Solta aí O Gabriel Henrique Ele cantava e canta muito Ele é um dos melhores que eu conheço E olha Vai fazer sucesso no mundo inteiro Quando ele cantava Eu falava Meu Deus do céu Como canta esse cara? Porque ele canta no falseto É difícil Esse babuso Gabriel Eu falei pra você Que você Era um grande cantor Você vai fazer Muito sucesso no mundo Mas continue Com essa simpatia Simplicidade Humildade Que você tem Obrigado, seu Raul Bom Você pode cantar pra gente? Claro Pode? Posso sim Então Qual é o que você vai cantar? When I was your man Olha o inglês aí Aí ó When I was your man Bem mais ou menos Então And now Ladies and gentlemen And Brazil got talent The singer Singing When I was your man Gabriel Henrique Solta o som aí Say bad But it feels just a little bit bigger now I also want the radio body That I'm the same That I'm the same When my friends Sacrubal What it does It is Tell me Die Cause my heart Breaks a little When I hear you Your name With all your songs And I was like I was like To it all To learn To realize That I should've bought you my words And I had you had Should've given all my hours When I had their chance Take it to everybody Cause so I want you to stay Yes Now my baby's missing But she's dancing With you Not a man I don't be so Oh I know It probably caused you Late To try And apologize For my mistakes Well I just want you to call Now I hope it calls you Amém. O mundo defende o que você fez. Eu era o homem. Eu era o homem. Gabriel Henrique! Minha voz tá muito cansada. Fenômeno brasileiro. Minha voz tá cansada. Ah, sua voz tá cansada. Com a voz cansada, você faz isso. Eu não dormi não. Nossa, deu uma falhada aí. Nossa, né gente? Que coisa, né? Deixa eu te falar uma coisa, Gabi. O que mudou na tua vida? Quando você percebeu que o teu talento tinha viralizado no mundo inteiro, não só no teu país? Ainda não percebi, né? Tava caindo a ficha ainda. Foi um surto. O que é isso? Meu Deus do céu. Eu sabia que ia ter uma repercussão. Mas foi maior do que eu imaginava. Agora eu queria te fazer um pedido. Eu sei que você falou que é a tua voz. Eu sei que você deve estar cansado com essa loucura. Mas eu queria reviver aqui nesse palco, já que você tá aqui, pra nossa alegria. Eu queria saber se você poderia fazer pra gente, ao vivo, pra gente sentir o que a plateia lá dos Estados Unidos, que a gente tem que fazer pra gente. Eu sei. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto